Os Corações Apaixonados Pense um pouco mais Sem você é comigo Não vou suportar Canta aí, diz Nada Substitui você Louca de E se alguém ousar dizer Que não te amei Saiba que ainda Estou por nascer Amor tão verdadeiro Simbora, lá gosto Música do Sucesso ao Vivo Não deixe que nada Nos separe Pense um pouco mais Sem você é comigo Não vou suportar Meus amores digam Em Washington CDs Aqui toca só as melhores Louca de saudade Vou te procurar no mundo inteiro E se alguém ousar dizer Que não te amei Saiba que ainda Estou por nascer Amor tão verdadeiro De norte a sul Vou procurar por ti De norte a sul vou procurar por ti De norte a sul vou procurar por ti Faça sol, faça chuva, não vou desistir E quando eu te encontrar Sei que tudo vai mudar Nosso amor Nós vamos eternizar Nada Substitui você Louca de saudade Vou te procurar no mundo inteiro E se alguém ousar dizer Que não te amei Saiba que ainda Estou por nascer Amor tão verdadeiro Nada no mundo Substitui você Louca de saudade Vou te procurar no mundo inteiro E se alguém ousar dizer Que não te amei Saiba que ainda Estou por nascer Amor tão verdadeiro Oh, corrazão